Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou trazendo um vídeo à parte aqui no canal que não envolve nenhum dos temas das playlists aqui do canal Milas Freitas. Na realidade, eu quero informar para vocês uma nova ferramenta aqui do canal, que no caso é um blog, que eu criei há aproximadamente uma semana, denominado Passaporte para o Sobrenatural. Nesse blog eu vou trazer temas com informações curtas, assim como notícias de última hora envolvendo o sobrenatural. Vou colocar, como eu já fiz, do filme Ecos do Mal, vou colocar links de vídeo para que vocês assistam de filmes que estão em ótima qualidade, que podem vir a se tornar um vídeo aqui no canal na playlist de filmes, quem sabe? Então eu vou colocar aqui embaixo o link do blog para que vocês dêem uma olhadinha, porque já tem notícias, já tem posts. E vocês podem comentar, podem seguir, podem sugerir temas para eu colocar no blog. Porque como eu falei, o blog, ele vai trazer notícias curtas. Então vai trazer curiosidades curtas, que devido à minha correria do tempo, não teria por que eu fazer um vídeo a respeito desse assunto. Porém, eu preciso informar vocês. E eu criei o blog para fazer isso e trazer essas notícias. Ademais, informo para vocês, como vocês já devem ter percebido, antes eu postava toda sexta-feira um vídeo novo. Mas devido à correria do meu tempo, eu estou postando sexta sim, sexta não. Então, nessa sexta vai ter vídeo novo no canal de uma nova playlist. Espero que vocês gostem, porque 2018 vão ter novas playlists. As antigas permanecem, mas também terão novas, de temas muito interessantes, assim como foi a de turismo sinistro, que foi o último vídeo do canal. Se você não viu, dê uma passadinha lá, curta se gostou e comente também se você achou algo interessante. E nessa sexta, como eu falei, vai ter vídeo novo, nova playlist. 2018, novas playlists, sendo que algumas vão se iniciar agora, no fim do ano. Espero que vocês gostem dessas novidades, dessa nova ferramenta, porque ela é feita para vocês. Então, muito obrigada a todos. Dê uma passadinha no blog, cujo link eu vou colocar aqui embaixo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.